Música Já me avisaste que isto tem jane Então tem que cuidar também Já disse que cheguei ao control Cheguei ao control Cheguei ao control Que isto tem como Como é que o pessoal fala mal dos Ibiza Vocês são malucos Eu gosto disto também O que gosto é de boost Boost com fartura Vocês vão reclamar mais um Ibiza Mais um fundorete Só fumo e vão morrer os pardais e os periquitos É verdade Quer dizer às vezes não Malta mas é o que a gente tem em Portugal É muito aço com muito fumo Hoje vamos andar num Ibiza Não é uma Ibiza Como vocês do Norte dizem Que são os Ibizas de dois lugares Andamos num de 5 Não é uma carrinha é um carro É um Ibiza Que tem algo a cheirar a 380 cavalos Está saindo da jaula o moço Vou vos deixar só um cheirinho E já arrancamos com o vídeo Calma O homem já vai dizer o que é que tem E já matámos 50 pardais Mas este carro tem goma Fiquem por aí Subscrevam e partilhem que vamos andar no Ibiza É do aço Isto 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 é do aço Se inscreva no canal Então malta, bem vindos a mais um vídeo, vamos começar aqui a entrevista à nossa amiga Alexandre Que nos trouxe aqui um belo Ibiza, impecável, impecável, todo arranjadinho Não tem aqui nada, nada zoom da peira, nada estragado, nada partido Nem um grãozinho de areia Nem um grãozinho de areia, está imaculadíssimo E tem uma goma, vou-vos contar Então amigo, vamos lá começar Isto é o Ibiza quê? De que ano, modelo, versão, potência? É o 2005, FR 130, é o da primeira fase É um genuíno FR de 5 lugares É o FR de primeira fase, 5 lugares 2005, tem um motor ASC, bloco ASC de origem Este carro compraste de novo ou já adquiriste em segunda mão? Já em segunda mão E já vinha com o material? Não, vinha todo original Todo original E continua assim a estética mais ou menos original? Mais ou menos Mais ou menos Aquele de primeira fase não é assim Mas já meti os parachoques diferentes E algumas coisas Então de exterior, o que é que lhe meteste? De exterior, o parachoques da frente O parachoques de trás Ou seja, ele está todo Cupra Está todo Cupra E tem as jantos da OZ, ultra leggera Mesmo para ser levezinho Sim Já estavas com a fisgada da performance Já, é sempre tido Curtam uma segunda Às 3000 é o que homem recomenda Isto anda bem, meu Isto anda que se fora da mente brutal Faz fumo? Faz Mas não é daqueles que fazem só fumo Isto é daqueles que fazem fumo E anda, e anda E já esquece, meu Esquece Estão louco Isto é uma violência Estão só te vais a rir Vais a acusar comigo Terceira Ai, é brutal Brutal Que louco, meu Fala-me, fala-me da tua mecânica O que é que isto tem? Diz-me tudo Não me escondas nada Tem Tem o bloco ratificado para 2000 Com combustões novos Bele, bele, bele Tem a cabeça trabalhada Tem a árvore de camos Na veicoma Tudo na veicoma Tudo na veicoma Tem a cabeça trabalhada Tem o Tem a árvore de camos de 172 graus Olha, posso-lhe puxar o meu primeiro e segundo? Deixas-me Deixas-me Por favor Eu quero é disto Eu quero é disto Ai, não sai do corte Ai, calma Ai, é que nice, meu Ai, é que nice, meu Ai, é que sai do corte Ai, calma Ai, é que nice, meu Que nice Brutal, brutal Está muito fixe Como é que vocês não gostam dos Ibizas? Este corte Isto corta até me sobe qualquer coisa aqui no peito, meu. Continua, cabeça trabalhada da VECOMER, tem a CAM. Tem hardcams, tem pinhos de injetor firado 80, tem 2 mecânicas, tem o turbo 2260 VK. É aquele que convém dar-lhe rotação, que ele não se dá bem com as baixas, que era altas. Compressora de 105, tem radiador de óleo e acho que não estou esquecendo nada. Tem radiador de óleo, só de óleo, ou tens também de gasóleo? Só de óleo. O pessoal também mete de gasóleo, não é? Já vou sabendo umas coisas de pessoal a gasóleo. Não sou assim, já estou nabo. Optei pelo radiador de óleo. Tem o IC. Tem o IC. Mega XL. XXL. Tem tubagens também grossas, meu. Qual é a medida delas? É de 103. É. Olha, assim a ver, pareciam mais grossas. 103. E depois tem a linha 103 também, com a panela Magnuflo. Com a ponteira típica IE. É. É mais comum. 90% dos Ibizas. Ou mais. Ou mais. É a ponteira que mete é esta. Aí é. Não foge quase nada. E agora fala-me, a eletrónica quem é que fez? A eletrónica foi o Patrick, da BH Motorsport. Foi o Patrick? É, da BH Motorsport. Está muito bacaninho, meu. Está muito bacaninho, meu. Eletrónicasinha. Não conheço a pessoa. Ele costuma trabalhar nos mancos. Sim. Aliás, eu conheci a primeira preparação dele com o manco. Mas, é como eu estava a dizer, não conheço assim muitos trabalhos dele. Passei a conhecer agora esse manco. E agora este. Isto está fixe, meu. Isto está muito fixe. Isto está muito fixe. Que violência. Bem, quando o turbins, meu. É, se um gajo não tem as mãos no volante. Ele faz. Ele, é para onde ele está apontado. Embica logo, meu. Embica logo. Fala-me de números. Já foste medir? Fui medir. Tem. 377 cavalos. E uns 600 e pouco binários. É o Ibiza mais forte que passou pelo canal do Yuri. Agora estão vocês. Não, mas não é mais forte. Tragam cá. Não é só dizer no teclado. Tragam cá para a gente ver e mostrar. A nível de interior também está? Está original. Original. Tens aqui só os dois manómetros de turbo. Um turbo e EGT. Que com estas potências já convém andar mais atento. Novo. Brutal. Brutal. A gente nos ondas gosta do VTEC. Nos escapos gosta daquele pá pá. Os cortes. E nos Ibizas é este corte. Brrrrr. É de qualquer coisa. Brutal. 3000. E a frente a varejar, mano. Eu gostava de tentar curvar qualquer coisa com isto, mas... Ele foge muito de frente. Foge de frente isto é. É Jarda? Hehehe. Olha que brutal. Olha que brutal. Bem... É uma Jarda. Brutal. Estou fartas de curtir com isto. Então não. Fartas de curtir com isto. Eu gosto é disto. Estou fartas de curtir com isto. E eu, meu. Ando lá para isto. Estou a gostar de curtir com isto. Um... 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 Man. Pô. Isto vai logo para velocidades malucas, meu. Isto vai logo para velocidades malucas, man. Brutal, meu. Brutal. Olha, estou a gostar bué da afinação, meu. É. Bué certinha. Faz fumo. Tem que fazer. Tem que fazer. Isto é... Isto é os combois modernos. Isto é os combois modernos. Mas o carro vai... Não notas nenhuma quebra, meu. Vai ali... Vai certinho. Estás a ver? A partir aqui, que eu estou... Ainda não carreguei baixas, porque eu já sei que com estes turbos e tal, não convém dar-lhe muito de baixas. Mas, a partir das 3.000, não é? Carrega. Até cortar. Vai sempre... Parece um carro atmosférico sempre a subir a rotação. Bem, se isto não tivesse corte, fazia 12.000. Tipo carro de gasolina. Não, vai com muita vontade, meu. Vai mesmo com muita vontade. E vai com vontade nas mudanças todas. Quarta. Quinta. Se a gente apanhasse aqui uma Alemanha, havia de ser bonito. Havia de ser bonito. Está muito fixe. Ainda aqui em nível de interior. Lembrando, é um de cinco lugares. Cinco lugares. Rádio à maneira. Manómetros. E simples, meu. Simples. Andas devagar. Tens A-C. Pois. A ar-condicionado automático. Automático. Direção assistida. Isto devagarinho, aposto, não deve-te fazer mais de cinco e meio? Seis, vá. Não, faz. Cinco e meio. Cinco e meio. Cinco e três. E é um carrito que puxas. Tem 300 e tal cavalo. Quase 400 cavalos. Andas devagar. Faz cinco litros, meu. Cinco litros. O pessoal pode reclamar do fundo. Concordo. Mas ninguém pode reclamar da praticidade que são estes carros, meu. É muito forte. É muito forte. É muito forte. Bem, dizias tu que eu ia gostar. Bem, a gente andamos para filmar este carro... Há semanas. Há semanas. Hora chove. Hora eu não posso. Hora... Tem... Parecia que era de propósito. Eu andava a adiar para depois usufruir. Usufruir com um tempozinho mais à maneira e chão seco. Porque isto sai assim. Com chão seco molhado patinávamos até amanhã. Era uma desgraça. Até domingo. A batinávamos até domingo. A gente está a filmar a um sábado. Está muito fixe. Está muito fixe. Bem, malta, espero que tenham gostado aqui do Ibiza. Nada mais a acrescentar. É completamente imaculado. É dos Ibizas mais imaculados que eu já andei. Não tem areia. Não tem pó. Não tem nada. Não tem quincas. Não tem riscos. Não tem nada. E depois tem uma jarda que eu não vou puxar a terceira porque vamos a baixa retação. Tem uma jarda coisa. Tem uma jarda brutal. Fiquem bem. Já sabem. Vou deixar aqui na descrição o rapaz que fez este carro. Se quiserem consultar, pedir preços, orçamentos, o que é que seja. As redes sociais. Queres deixar uma rede social depois tu? Alguma coisa? Não. Não? Nesta é top secret. Top secret. Subscrevam, partilhem. Já sabem. É um ganda gás. Não tem nada. 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 Bem. Vocês que são piores que nós, ficaram até ao fim para ver o arranque parado. Não é? Olha. Isto faz 3 bares de turbo. Que rotação é que tu recomendas para isto não arrancar daqui tipo desalvoradamente maluco? É as 3 mil. É as 3 mil. Depois tem que se girar o acelerador. Porque senão isso vai até lá abaixo. É sempre para lá. É sempre pregafone. Vou fazer o meu melhor. Foda-se. Que peito, meu. Que peito sorro que isto tem, mano. E eu fui gerir acelerador. A primeira. Geri ali um bocadinho acelerador. Se não isto... Saia daqui maluco, meu. Que peito, meu. Estou satisfeito já? Vá. Já chega. Já chega.